Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, manos, para começar, eu quero falar sobre os drops da Twitch, que no caso são 4 recompensas gratuitas que você pode estar liberando na sua conta hoje mesmo assistindo ao Fortnite Champion Series. Olhem só o que o Twitter oficial do Fortnite Competitivo comentou aqui. Os drops da Twitch estão de volta. Sintonize na transmissão oficial ou em canais parceiros nessa FNCS BR para receber seus drops. Não se esqueça de conectar suas contas Epic e Twitch para poder reivindicar suas recompensas. Então é só você entrar no link para você vincular sua conta da Twitch com sua conta Epic Games e assistir a live oficial do Fortnite para conseguir essas 4 recompensas que estão aparecendo na tela. Um spray, um estilo da mochila número 1, tá ligado? Da cor roxa, um emoticon e também ali uma tela de carregamento bem maneira. No momento que eu postar esse vídeo vai estar rolando o FNCS no canal oficial do Fortnite, então você pode conseguir as recompensas hoje mesmo assistindo a transmissão, como eu disse, vinculando sua conta da Epic Games com a Twitch e assistindo então no canal oficial do Fortnite, ok? E aproveitando aqui já que eu falei sobre o FNCS, eu quero falar sobre dados muito interessantes que revelam para a gente que os jogadores estão diminuindo, principalmente pelo jeito aí no modo competitivo. Olhem só que interessante essa imagem. Ela compara o número de trios que participou da primeira qualificatória do FNCS da temporada passada com a primeira qualificatória do FNCS dessa temporada que aconteceu aí na semana passada, tá? Olhem só que interessante. Na região da Ásia, temporada passada, teve 5.702 trios nessa temporada, 2.265. No Brasil, temporada passada, 14.575 trios, agora 6.939. Da Europa, né, também diminuiu de 32.000 para 22.000. Ali na América do Norte, no Oeste, aí diminuiu bastante. No Leste também, enfim, na Oceania, em todas as regiões, basicamente, diminuiu praticamente a metade do número de trios participantes do FNCS. Ali embaixo dá para ver o número total de trios da temporada passada, 87.299. E nessa temporada 6, somente 45.919, né? Praticamente, de fato, a metade. Então, mano, isso é um dado muito importante que mostra que diminuiu demais mesmo o número de jogadores competitivos da temporada passada para essa temporada. Uma mudança, né, realmente muito significativa que a Epic Games tem que ficar de olho. Como eu não sou um jogador competitivo, né, eu não sei o que a Epic Games pode ter feito de errado nessa temporada em modos competitivos, né? Tipo, ter colocado certos itens que o pessoal, né, mais tryhard, também não gostou muito. Então, eu não tenho muito o que falar, né, já que, como eu disse, não sou jogador competitivo. Mas eu tenho certeza, né, que isso refletiu também nos modos casuais. Como diminuiu metade, né, praticamente, aí de jogadores no modo competitivo, eu não tenho a menor dúvida que em modos casuais foi praticamente a mesma mudança. Então, de fato, o número de jogadores diminuiu bastante nessa temporada, como mostram nesses dados aqui. Então, comente aí embaixo o que você acha que a Epic Games fez de errado na questão da gameplay, né, para ter diminuído realmente bastante. Será que na próxima temporada eles vão recuperar o número de jogadores aí que tinha na temporada passada, nas temporadas anteriores? Porque, na minha opinião, é uma mudança bem preocupante. A Epic Games realmente tem que ficar de olho, sim, é muito nisso aí. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre um vazamento muito interessante que indica que uma nova skin da Maya, né, vou dizer assim, pode ser lançada no futuro, né, quem sabe na próxima temporada. Olhem só o que o Licker Hypex comentou no seu Twitter, que foi encontrado nos arquivos. Um arquivo chamado Battle Pass Custom Skin Page. E ele comentou depois que a gente já tinha isso nos arquivos do jogo na segunda temporada do capítulo 2, que era utilizado para a skin da Maya. Então, ele comentou, será que, de fato, a Epic Games vai trazer de volta esse recurso no futuro, né, no caso, uma skin customizável? E, manos, eu espero que sim. Para ser sincero com vocês, eu fiquei muito animado quando eu li sobre esse vazamento, porque eu já comentei diversas vezes aqui no canal, né, que eu gostei muito da skin da Maya, e eu não sei porquê, porque a Epic Games já faz um bom tempo, né, não traz itens customizáveis no passe de batalha. Teve somente a skin da Maya na segunda temporada do capítulo 2, e depois, na terceira temporada, teve o guarda-chuva customizável, e depois isso parou, tá ligado? Não chegou a ter picareta customizável, um novo tipo de azadel, uma mochila também, quem sabe, poderia ser bem legal, mas eles pararam na terceira temporada com o guarda-chuva customizável, tá ligado? Então, será que no futuro, né, por conta deles terem recolocado esse arquivo da Maya, vou dizer assim, nos arquivos do jogo, uma nova skin customizável, né, pode ser lançada no futuro? Quem sabe na próxima temporada? Como eu disse, isso não é confirmado, apenas um vazamento, mas eu espero que isso aconteça, porque eu gostei demais da skin da Maya, e se eles trazerem de volta uma skin customizável, né, com certeza vai ser um pouco diferente da Maya. Quem sabe vão ter, né, vários outros recursos, recursos diferenciados, a galera até comentou que seria legal se a Epic Games disponibilizasse a opção da gente escolher uma skin masculina ou feminina, no caso da Maya, né, não teve escolha, era obrigação ser skin feminina, né, no caso da Maya, então quem sabe, né, a Epic Games poderia aprimorar esse estilo aí de skin customizável e colocar mais funções no futuro, né, se de fato, como eu disse, essa parada voltar aí no futuro do Fortnite. É apenas um vazamento, mas eu mesmo assim fiquei bem empolgado, eu espero que a Epic Games, né, possa trazer de volta itens customizáveis, né, principalmente uma skin customizável, assim como foi a Maya, então já comenta a sua opinião também, né, sobre o assunto, se você acha que será legal ou não, é que iríamos trazer de volta esse tipo de item, né, diferenciado, vou dizer assim. E, manos, olhem só, pra encerrar então, né, quero falar sobre os desafios da oitava semana dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas vão ser lançados, né, somente aí na quinta-feira, no dia 6 de maio. Olhem só as tarefas lendárias, no caso, né, apenas um desafio com 5 estágios para você destruir estruturas com fogo. Primeiro estágio, 100 estruturas, depois 200, 300, 400, e o quinto e último estágio é para você destruir 500 estruturas utilizando fogo, e as tarefas épicas da semana 8 vão ser as seguintes. Uma delas, para você coletar livros de pesquisa em Alameda Arborizada, e também no Parque Agradável, no desafio diferenciado, usar lançadores nas Torres Guardiãs, fazer isso 3 vezes, para você abrir 2 baús no Pináculo, ou também nas Torres Guardiãs, causar dano a um oponente em até 10 segundos após pousar, dançar na cozinha do Durr Burger, usar o vidro de vagalumes no pé de pizza, e para você dirigir do Durr Burger para o pé de pizza sem sair do veículo. Então está aí, né, desafios realmente alguns diferenciados, né, para você coletar livros, usar lançadores em Torres Guardiãs, não são desafios tão fáceis como foram dessa sétima semana, eu tenho certeza que vocês podem ter um pouco mais de dificuldade para completar os desafios da semana 8, então é claro, na quinta-feira da semana que vem, no dia 6, como eu disse, assim que os desafios forem liberados, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, se você tiver alguma dificuldade, eu tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante, né? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você está afim de conseguir as 4 recompensas gratuitas do FNCS da temporada 6, como eu falei no começo do vídeo, é só você vincular sua conta da Epic Games com sua conta da Twitch e assistir a transmissão oficial do Fortnite na Twitch TV, que no momento que eu posto esse vídeo vai estar sendo transmitido o FNCS, então é para você não perder essa oportunidade de 4 recompensas grátis. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e um amigo seu que gostou muito da skin da Maia para ficar ligado, quem sabe na próxima temporada vai ter um novo tipo de skin da Maia, vou dizer assim, voltando no jogo, eu sinceramente gostei muito desse vazamento, mas como disse, por enquanto, ainda não é 100% confirmado. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!